E cadê o Val? Tô aqui. Val Deluso, você tem uma pergunta pra fazer pra nossa nova colunista? Tenho sim, viu, Erlão? Mari, boa tarde, né, pra você fazer mais uma vez, tá falando com você. Bem-vinda aqui ao Meu Norte, a Portal Meu Norte. Hoje a gente já trocou ali algumas palavras também, na caminho da solenidade do Erlão. E aí a gente ouviu você falar, Mari, que iniciou ali, né, você não tinha essa pretensão de ir para o jornalismo de celebridades, começou justamente cobrindo cidades, cobrindo outras pautas do Rio de Janeiro. Eu queria pedir pra você dar uma dica, né, de quem realmente tá em casa nos acompanhando e quer começar também nesse segmento a importância da especialização, né, de você ter calma, respeitar o tempo, né, engalgando um degrau de cada vez e buscar justamente esse conhecimento em outras áreas. Porque a gente sabe que na comunicação, no jornalismo como um todo, toda a sua experiência nas diversas áreas você acaba aproveitando. Então qual é a dica que você daria nesse quesito em relação a especializar-se naquilo que você faz? É, eu digo sempre o seguinte, no jornalismo, toda oportunidade que você tiver, agarre. Porque todas elas vão te trazer algum benefício e, com certeza, uma sempre complementa a outra. Veja bem, eu fazia polícia, cidades, lidava muito com operação policial, com delegados, com policiais militares, e fontes na polícia. E hoje tem muita pauta que eu consigo apurar e publicar, graças ainda a algumas fontes dessas da polícia. Por exemplo, o acidente do Rafael Cardoso, quando acontece de algum famoso ser parado na Blitz, acontece de algum famoso ser roubado. Então a gente está sempre recebendo também e, às vezes, quando tem alguma investigação, vamos supor, envolvendo assalto a alguma casa de famoso, a gente vai lá, consegue falar com o delegado, a gente tem acesso ao delegado, porque já conhece a gente lá de trás, entendeu? Então, assim, eu acho que é sempre válido passar por tudo que você tiver que passar. Se tiver que ir no rádio, vai no rádio, na TV, se tiver que ir no site, vai no site, vai na revista. Tudo é um aprendizado que você vai carregar com você para sempre. Ninguém vai te tirar isso. E isso vai te moldar o profissional que você vai ser lá na frente. E aí, sim, você vai poder escolher. Bom, de tudo que eu já fiz, eu me identifiquei mais com isso aqui. Então é isso aqui que eu quero seguir. Muito bom. Agora, Mari, a gente tem o nosso quadro aqui, famoso Quem, que a gente dá uma mexida na pessoa, para o telespectador acerte ou não, né? Ou quem é esse famoso por trás dessa maquiagem que a gente passa. A de hoje está super fácil, está muito fácil. Super. Eu não sei quem é. Pois é, essa pessoa, sem falar o nome, obviamente, coloca aí. Ela é muito polêmica. É polêmica, é babadeira ela. Ela é muito chata nos bastidores, pelas informações que você já teve dela, ou ela é uma pessoa de boa? Tão. Ela estourou, realmente. Ela foi um ícone, né? Olha aí, várias dicas. Um ícone dos anos de 90, mas ela só teve uma sobrevida agora, atualmente, por conta dos memes. O meme é algo engraçado. Ela é assim mesmo? Então, ela é assim, mas ela também, ela é bem explosiva, né? Nos bastidores. Ela costuma ser bem explosiva, ela não tem paciência. Na época que eu trabalhava com a Fábia, ela, nossa, várias vezes tretou com a gente, reclamou que a gente dava pauta dela, a gente deu o namorado dela, depois que ela terminou com aquele português. É esse que ela está até hoje, o saxofonista. E aí, ela veio desmentir a gente, ficou super irritada, aí foi no carnaval, falar mal da gente. Ela é o caos, ela é o caos. Quando ela, quando você dá alguma coisa que ela não quer que saia, no tempo que ela queira, e pronto, sai de baixo. Então, já sabe, né? Ó, exclusiva dos famosos, é com a nossa nova colunista, Mariana Moraes. Por favor, qual é o Instagram? A Thay viu a minha mensagem aí? Deixa eu colocar aqui o Instagram da Mari no... Fala aí, tá aí, ó. Tá certo ali? Moraes Mariana M, isso. Moraes Mariana M. Segue lá o Instagram, até se puder abrir em cima o Instagram, segue lá, porque pra você que gosta de fofoca, assim que ela solta na coluna dela, ela já posta no Instagram. E aí você vai lá e fica por dentro de tudo. Então, segue lá agora, dê as boas-vindas à nossa nova colunista. Ela mora no Rio de Janeiro, mas veio aqui pro Piauí, na sede do Grupo Meio Norte, só pra conhecer, né, também... E conhecer minha nova casa, minha nova família. Me receberam muito bem, sou muito grata, adorei conhecer todo mundo aqui. Ambiente de trabalho excelente, então, de parabéns, viu? Tá aí, ó. Ó o Instagram, é arroba Moraes Mariana M. Segue lá, tá vendo ali, ó? Exclusivo, exclusivo. Desce aí, ó. É o exclusivo atrás do outro, rapaz. É exclusivo, exclusivo. Ou seja, muita pauta de famosos. Você segue lá o Instagram da Moraes Mariana M, tá? Não perca tempo. Essa do... Ah, clica aí nessa foto aí do Rodrigo Godói, que é um negócio que a gente tava cobrindo muito, né, Mari? Sim. Envolvendo aí a... Sim. O perno, né? A separação. O negócio pesado, não foi? É, sim, bem pesado. Mas a informação que eu tive é que eles já estavam estremecidos. Segundo as pessoas que conhecem, a família do Rodrigo me contaram, tá? Conhecem diretamente. E parece que a família do Rodrigo já estava sabendo que eles estavam em crise há um ano. Hum, meu Deus. Eles meio que... Pra tentar salvar a relação, vamos meio que dar um tempo, vamos afastar um pouco... Pra dar uma respirada, pra ver se é isso mesmo que a gente quer. Mas não tinha de fato. Sim. E aí, nesse meio tempo, a Preta descobriu a dupla traição, né? Não, a dupla traição da Stylist. Sim. E aí, em meio... Aí, acabou que juntou com a doença. Só que ela confiava, né? É, porque foi uma dupla traição, porque era uma pessoa que ela confiava muito, que tava ali todos os dias com ela, na rotina dela, na casa dela, enfim. E aí, juntou com a doença, que não é uma doença fácil, é um tratamento bem pesado. E Mariana, tu acha que foi só com a Stylist ou tu acha que essa sequência de traições vem se perdurando ao passado? É, então. Quem conhece o rapaz sabe que já tinha... Porque é aquela coisa. Já tinha umas suspeitas da Preta ali já, que não eram de hoje. Existe a gota d'água na história, né? Sim, sim. E eu acho que foi justamente esse caso, essa situação. Você acha que tem um passado aí de traições? Olha, eu não posso afirmar que houve a traição consumada, mas que tem histórias de que ele era saidinho com várias mulheres e que isso incomodava a Preta, tem. Ele trabalhava com o que antes de namorar com ela? Personal, né? Personal trainer. Personal? É. Eu tenho uma outra informação aí. Eu também contei essa outra informação. Que, na verdade, ele... Era o... É, dança. Ih, eu não sei de nada. Eu não falei nada, hein? É o que eu sei, mas tudo bem. Joga no ar, Irlanda. Beijinho, né? A gente continuou falando com a Mariana porque agora...